Por isso, julgamos pertinente o projeto sobre análise, pois torna legalmente obrigatória a disponibilização de equipamentos de proteção indivíduos e de saúde, prioridade na realização dos exames para diagnóstico de COVID-19. Então, quando positivos, esses testes orientam o afastamento imediato do trabalho e o início precoce do tratamento de pessoas que, mesmo sendo jovens e previamente ígidas, como mencionado, estão expostas a alta carga viral. Um teste com resultado negativo, por sua vez, auxilia na decisão de retorno ao trabalho que estão sendo muito demandados na atual emergência de saúde pública como médicos e enfermeiros.